O tradicional concurso de Miss e Mister Melhor Idade, promovido pela Prefeitura Municipal de Pinhais, movimentou a noite da última sexta-feira. 20 candidatos, todos com mais de 60 anos de idade e participantes dos serviços oferecidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, foram selecionados para participar do evento, dividido entre as categorias masculina e feminina. Foram coroados Miss e Mister Maria José Silva, de 67 anos, usuária do Crasnorte, e Carlos Alberto Fritz Jax, de 65 anos, atendido pelo Cras Leste. Na modalidade simpatia, Marilda dos Santos, de 71 anos, do Cras Oeste, e Luiz Carlos da Silva Ramos, de 72 anos, participante do CCI. Pinhais. A gente faz, a gente cuida.